Música Eu quero me dirigir a vocês, membros da primeira igreja presbiteriana de Campo Mourão, nesta data tão feliz do aniversário desta igreja. Primeiro, da alegria de estar aqui com vocês, nesta data tão auspiciosa e tão marcante. Primeiro, segundo, agradecendo a Deus pela vida desta igreja, pela história desta igreja, nesta cidade, nesta região. O meu desejo é que vocês possam continuar amando a Jesus, servindo a Deus com integridade, amando a palavra de Deus, vivendo em obediência às escrituras, vivendo uma vida cheia do Espírito Santo, comprometidos com as causas do reino de Deus, sendo uma igreja fiel, obediente, submissa, que ande para o louvor e a glória de Deus. Mais do que nunca, nós precisamos de uma igreja que seja luz do mundo, sal da terra, perfume de Cristo. De uma igreja que viva de tal forma que o mundo veja a beleza de Cristo em vocês. Que vocês sejam a referência nesta cidade. Que a vida de vocês possa impactar esta cidade. Que o testemunho desta igreja possa ser um luseiro a brilhar nesta cidade. Que vocês possam crescer no conhecimento e na graça de Cristo. Que possam crescer em números para o louvor de Deus. Que vocês sejam uma igreja missionária, uma igreja evangelizadora, uma igreja comprometida com a compaixão, com as verdades sublimes do Evangelho de Jesus Cristo. E que Deus seja glorificado na história e na vida desta igreja. Que vocês sejam uma igreja unida, companheira. Que vocês sejam amigos uns dos outros. Que vocês encorajem uns aos outros. Que vocês orem uns pelos outros. E que vocês sejam um referencial de vida santa e piedosa nesta cidade. Deus abençoe a vocês e parabéns por mais este aniversário. Não é simples iluminar a sua vida. A TV digital está no ar. Via satélite.